Spin 2024 de 7 lugares, quer saber o preço e tudo que ela entrega de equipamentos? Vem comigo num vídeo curto e objetivo, esta versão tem preço médio no Brasil a partir de 140.790 a partir das cores sólidas Comenta aqui embaixo, você acha que vale mais a pena comprar uma Spin 7 lugares ou então uma Tracker? Lembrando que esse aqui é o carro de 7 lugares mais barato no mercado brasileiro Visual, não muda nada, vai entregar aqui farol de uma única parábola com assinatura em LED na parte inferior, não é DRL Já vem de série com farol de neblina nesta versão Active 7 Grade frontal com detalhes em acabamento em Black Piano, inclusive a gravatinha da Chevrolet Vem com rodas exclusivas aro 17 polegadas, diamantadas, piscas laterais que dá mais segurança na hora de trocar de faixa Retrovisores com acabamento aqui em Black Piano, conta com rack de teto exclusivo da versão Active Com detalhes aqui na parte inferior, na traseira sem novidades, as lanternas são com lâmpadas a lojas O logo aqui da Active 7 informando que esta versão vem com 7 lugares Esta versão vai contar aqui com sensores de estacionamento traseiro e câmera de ré faz parte do pacote Porta-malas com a terceira fileira de bancos rebatidos tem capacidade de 553 litros E já com a terceira fileira de bancos levantado tem apenas 162 litros E eu vou mostrar para vocês como é que funciona E você que é inscrito aqui no nosso canal, está sempre comentando, deixe um like ou um comentário E se você ainda não é, se inscreva, deixe aquele like Aqui a gente tem vídeos novos, curtos e objetivos para vocês toda semana Apresentando todos os modelos dos carros com preços e versões em vídeo curto e objetivo Para você não perder tempo E aqui eu vou mostrar agora como que funciona o rebatimento dos bancos E o acesso à terceira fileira dos bancos O espaço para os passageiros traseiros aqui na segunda fileira de banco É bom, eu tenho 1,70 encostado no banco traseiro E aqui nós temos apenas um porta-objetos para os passageiros traseiros E para quem fica posicionado aqui na terceira fileira dos bancos Você tem esse porta-objetos aqui Mais porta-copos aqui na lateral Mas o ponto forte aqui não é o espaço, tá? O espaço fica bem reduzido para quem vai aqui na terceira fileira dos bancos Quando a gente fala em segurança, a Spin entrega os dois airbags frontais Frenhos com ABS, assistente partida em rampa Conta com piscas laterais Também conta com ajuste de altura aqui para o cinto do carona E também aqui do motorista Luz de cortesia no seu interior A alça de apoio faz parte do pacote Volante aqui vocês já conhecem Vem com revestimento em couro multifuncional Portas dianteiras aqui nós temos um acabamento em tecido Maçaneta em cromado Comando os quatro vidros elétricos E retrovisor elétrico posicionado aqui próximo do retrovisor Temos um pequeno porta-objetos, saída de som Bancos da versão 2024 Vem com detalhes de costuras em azul aqui como vocês podem ver O banco aqui tem ajuste de altura para o motorista E o mesmo acontece com ajuste de altura aqui no volante Então posição para dirigir não é o problema Aqui nós temos comandos de acendimento automático dos faróis Farol de neblina Aqui o ajuste do facho do farol elétrico E aqui para a intensidade de luminosidade do painel de instrumentos Que não muda nada Mantém que contagir o velocímetro analógico E do lado direito ali o painel de instrumentos Presente aqui na versão Active 2024 da Spin Aqui o volante multifuncional Costuras do volante aqui com detalhes em azul Como vocês podem ver Do lado direito tem os comandos para você acessar as funções da central multimídia Que possui conexão aqui com Android Auto e Apple CarPlay Com fio tá pessoal E também câmera de ré presente nesta versão da Spin Aqui temos comandos de travamento Pisca alerta ali do controle de estabilidade para desligar O ar condicionado ele é analógico na versão Spin Active 7 2024 Câmbio convencional de 6 velocidades Com detalhes de acabamento em black piano Vindo aqui para o console uma saída USB Uma tomada 12V Porta objetos Dois porta copos O freio de instalamento ele é manual E não tem coso de braço pessoal Se gostou do vídeo já manda aquele like Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo Com preços e versões de todas as montadoras E o nosso agradecimento A Chevrolet Carreira aqui da Rebouças de São Paulo Que nos apoiou cedendo o veículo para filmagem Pretendendo adquirir um Consulte preços e condições No telefone aqui abaixo Aos nossos inscritos aquele abraço E até o próximo vídeo